Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da WideLife Ceará. Eu sou o Thiago Castro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre limpeza de barracas e manutenção do seu equipamento de acampamento. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fique de olho. Bom pessoal, voltando a esses vídeos que a gente grava aqui, não só os vídeos de exploração, missão secreta, perdoe e tudo mais, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a limpeza da barraca. Hoje nós vamos mostrar duas formas de você limpar a sua barraca e conservar aquele equipamento que te acompanha e que serve de abrigo durante os acampamentos. Então eu vou mostrar primeiro uma limpeza um pouco mais leve, que é aquela que a gente vai fazer na superfície da barraca. E aí eu vou mostrar direitinho como é que vai ser, a gente vai explicar lá fora e depois eu vou mostrar uma limpeza mais pesada que é para aqueles acampamentos que tiveram lama, que tiveram chuva e etc. Que é o estado da minha barraca atualmente. Então a gente vai já lá para fora, eu vou preparar todo o material, sabão, mangueira e tudo mais e a gente já já se encontra lá. Valeu, fica de olho. A lua estava mexendo aqui com esse exemplarzinho de caçaco, galera. Vou botar aqui bem pertinho de vocês. Ele está muito tarisco. Ele está muito tarisco que eu não consigo saber se ele está machucado aqui. Mas é um animal que está com cheiro bem forte, é um cheiro perto ali do metano, assim, tá? Muito forte. Lembra um gás e tal, mas é bem mais forte, é um cheiro de lixo. Que é o cheiro que ele exala, por isso o nome é gambá, né? E aí ele é muito importante no controle de pragas como escorpiões, aranhas e outros insetos. Eu vou deixar ele aqui quietinho e vou deixar ela presa. O gambá, ele é uma espécie marsupial. Vocês estão vendo a cauda dele lá atrás? Não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá? Mas ele tem uma caudazinha lá atrás que é toda... não tem pelo, né? Essa cauda dele é príncio, tá? Então ele consegue usar ela pra se pendurar nos galhos e etc. Assim como, provavelmente, ele tem uma bolsa. Vou deixar ele quietinho aqui. Eu acho que ele não vai correr pra onde está a cachorra. Mas eu espero que até o final da lavagem da barraca ele tenha saído daqui, tenha subido. Bom, galera, hoje a gente vai fazer a limpeza da barraca, né? Como a gente tinha falado anteriormente, que é essa Panda 4 aqui, tá? Essa náutica Panda 4, que é a barraca que eu utilizo pra realizar os acampamentos da Wild Life. Nossa, puxei aqui e já veio por aí, que é enorme, tá? É bem possível que ela tenha, que ela apresente, inclusive a marca de mufo, né? Porque, provavelmente, eu a guardei ainda um pouco úmida, tá? A gente deixou secar durante um tempo pela manhã, mas ela ainda ficou um pouco úmida e eu tenho quase certeza disso. A gente vai desempacotar ela, vai armá-la fora, assim como a gente vai estender a lona também, porque eu também quero lavá-la, né? E a gente vai mostrar tanto a forma mais fácil pra lavar, que é pra uma barraca que não tá tão suja quanto essa, e a forma mais difícil, inclusive, a gente deve mostrar também como você retirar o mufo da barraca, tá bom? Fica de olho aí, valeu, já a gente volta. Música Como vocês podem ver, ou talvez não, mas olhando nesse ângulo, possivelmente vocês vejam, ela tá cheia de marca, ela ainda tem muita terra em cima dela, tá? Esse daqui foi da última missão secreta e desse lado a situação tá ainda pior. Então, nós temos umidade e temos lama também, que foi da chuva que essa barraca pegou lá na última missão secreta, tá bom? Então, a gente vai abrir aqui e ver a situação que essa barraca se encontra. Espera aí, deixa eu arrumar aqui de novo, tá? Vou abrir lá. E aqui dentro tem mais um bocadinho de terra. Mais seca. O lado bom é isso. O lado bom é isso. A barraca não tá com cheiro forte de mufo, no entanto eu vou mostrar mesmo assim como você retirar o mufo que porventura crie na sua barraca, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar o processo de limpeza simples, que é o que eu vou fazer com água, sabão neutro e esponja e depois eu vou mostrar pra vocês o processo de limpeza pesado, tá bom? Falde, água e sabão neutro, tá? É isso que a gente vai usar basicamente pra fazer essa limpeza mais simples. Você fez um acampamento, não teve chuva, foi num local relativamente seco e você quer simplesmente garantir que sua barraca não fique fedendo, né? Então você quer simplesmente limpar a barraca de terra e areia e poeira que tenha, tá? É basicamente isso que você vai fazer. Esse é o processo simplificado de limpeza da barraca. Já está saindo a sujeira aqui na esponja. Feito isso, eu vou descartar toda essa água e esse sabão, tá? E vou passar água pra tirar esse sabão todo que está na superfície da barraca. Como essa daqui está muito suja, eu vou precisar recorrer ao método mais pesado. Porque só esse daqui não vai resolver a quantidade de terra, poeira e lama que se acumulou na lateral dessa barraca. Então é isso que a gente vai fazer. Vai tirar agora esse excesso de sabão só com água e depois a gente vai dar início ao método mais pesado de limpeza. Valeu! Bom, essa foi a parte fácil do processo de limpeza da barraca, tá? Eu limpei toda a parte externa dela, mas isso não é o bastante. Porque eu ainda tenho areia dentro dela e eu ainda tenho muita quantidade de lama no fundo dessa barraca, tá? Principalmente no assoalho dela. O que é que eu vou fazer agora? Algumas pessoas conseguem uma superfície muito limpa e lisa pra colocar a barraca em cima e pra limparem com escovão e tudo mais, tá? Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou pendurar ela no varal e vou fazer essa limpeza com ela pendurada, tá? Então é o recurso que eu tenho aqui e é esse que eu vou utilizar lavando ela bem com sabão e a vassoura. Principalmente nessa parte do assoalho. E antes de mais nada, antes de desarmar ela, também passar o aspirador de pó dentro da barraca pra tirar toda aquela quantidade de areia seca, galho e tudo mais que se junta nesse processo de entra e sai da barraca. Então fica de olho aí, tamo junto. Bom, agora é o momento da gente fazer... Na verdade era pra eu ter feito isso antes, logo no momento em que eu armei. Mas dá pra fazer agora, ela não tá molhada aqui dentro. Então, por causa do sol já tá tudo bem seco. Então a gente vai fazer esse processo agora. Valeu! Feito toda a parte de limpeza da parte de cima da barraca, né? Daquela que a gente conhece, daquela que a gente mais vê. Chegado o momento da lavagem da parte de baixo. Eu poderia lavar ela toda com sabão, tá? Contudo, ainda ficaria muita água dentro dela, tá? O principal que eu tenho que lavar é essa parte aqui, tá? O assoalho da barraca que tá todo cheio de lama aqui, principalmente nessa região aqui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer isso com o auxílio aqui de um... Aqui... De... Falte... Escovão, tá? Nessa parte sim eu posso passar um escovão, porque ela é mais resistente e eu preciso exatamente que toda essa lama saia. Depois eu vou ligar a mangueira e jogar água aqui em cima. Fica aí de olho, valeu! E agora, pra tirar o grosso, a gente liga a mangueira e dá uma lavada geral dela de novo com o escovão até sair todo esse resíduo que fica aqui de lama. Fica aí de olho. Por último, mas não menos importante em relação à barraca em si, você deixa ela pendurada e deixa ela tomar bastante sol e vento. Só que é o que tem aqui na garagem. Então, eu vou deixar ela bem esticada, o máximo possível para não ficar com essas dobras aqui. E vou colocar aí uns quatro, seis prendedores de madeira. Isso vai garantir que ela seque toda essa parte o quanto antes. Uma última coisa em relação aos materiais da sua barraca, embalagens e etc, é exatamente a capa da barraca, a embalagem da barraca. Eu não posso deixar de lavá-la, porque ela também contém muita lama, mofo e etc. E se eu não lavá-la, eu acabo contaminando também a barraca com esse tipo de fungo, com mofo, sujeira e etc. Então, você lava ela, estende ela junto da sua barraquinha e está tudo certo, tudo lavadinho. Depois que secar, você pode aplicar também uma solução. Para evitar mofo, você vai utilizar o suco de limão espremido e água morna. E também você pode aplicar o impermeabilizante, que normalmente é a base de silicone em sua grande maioria. área. Então, a gente vai fazer a lavagem disso aqui agora e estender por lá. Valeu! E aí E aí Vocês provavelmente devem estar se perguntando onde é que é o caçaquinho, né? mais um lado. Ele melhorou uma coisinha, mas ele veio para esse cantinho aqui, tá? Ele está ali bem no cantinho mesmo. Não sei se vai dar para ver o rabinho dele aqui. Tá bom! Ele ainda está bem fraquinho, eu vou deixar o cachorro bem longe dele. E aí O cheiro ainda está muito forte. E ele está aqui empacado, eu não sei especificamente o que eu vou fazer. Mas vou deixar ele quieto, sem essa monstra chegar perto dele. Bom, então é isso. Nossa barraquinha está lavada. A gente espera que esse vídeo tenha servido para você aprender um pouquinho mais sobre como cuidar do seu material de campo. Mas se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se inscreve também no canal, ajuda bastante o nosso trabalho. E acesse também nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram da WideLiveCeará. Então é isso aí. Tamo junto. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E vamos para a natureza. Um abraço. 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 Obrigado.